O consumidor vai ter que pesquisar bastante na hora de comprar os produtos típicos para a ceia de Natal. Os preços estão mais salgados em relação ao mês-período do ano passado. Aí o jeito é colocar na lista de compras um ingrediente a mais, a criatividade. Hoje, esse Natal, esse ano vai ter que ser mago, né? Porque está difícil os preços aí. E o que você notou assim, alguns produtos que estão mais caros, que você se lembra em relação ao ano passado? Os nozes, as castanhas, os panetones, tudo está encarecendo hoje, esse ano. Está muito difícil. Estou achando o preço muito mais alto do que o ano passado. E isso acaba dificultando na hora de preparar a ceia? Isso, a gente tem de pesquisar e muito. E comprando aos poucos, menos produto, tem que fazer economia. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que a sede de Natal neste ano vai custar, em média, R$ 321. No ano passado, esse valor era de R$ 294, um aumento de quase 9%. A região sudeste registrou o menor valor do país com preço médio de R$ 316. Mesmo assim, segundo a pesquisa, foi a maior alta na comparação com o ano passado, ficando acima da média nacional, com 12,20%. Entre os produtos que fazem parte da sede de Natal estão a carne de aves, azeite, bebidas, panetone, nozes e castanhas, entre outros. Para o gerente dessa rede de supermercados, alguns fatores contribuíram para esse aumento dos preços. O azeite vem de uma, como a maior parte é de importação, então tem uma queda de produção, fatores climáticos que contribuíram com isso. Agora as aves entrou na questão mesmo da proteína animal, que teve alguns aumentos, então foi isso que contribuiu, foi os que mais aumentaram. O gerente dessa outra rede de supermercados explica o impacto das altas dos preços das escolhas dos clientes. O cliente acaba migrando, às vezes, para uma marca de um valor mais em conta, então nós temos várias opções de preço. Então o cliente acaba montando a própria ceia dele, talvez não com aquelas marcas que está habituado a comprar, mas acaba migrando para uma outra marca, mas realmente ele acaba comprando os itens de ceia. Para tentar diminuir o impacto no bolso, é preciso fazer muita pesquisa e aproveitar promoções para garantir a ceia. O representante do Procon dá algumas dicas. Tem que ser observado muito bem as questões de preço, porque com a sazonalidade agora, com a época do Natal, os preços costumam variar e sempre variar um pouquinho para cima. Então sempre fazer aquela pesquisa para conseguir o preço menor, observar a data de validade para a gente não comprar um produto com uma data de validade já expirada, ou a vencer, que não vai chegar na data do Natal, para a gente poder comemorar com um produto não vencido na data do Natal. Então assim, as principais dicas são essas, sempre observar preço e validade do produto.